A Coroa do Diabo Eis aqui algo sobre essa cidade. Pode-se encontrar todo tipo de gente em suas ruas. Desde abastadas senhoras até vagabundos na sarjeta, dos marinheiros no porta-pinhado de mercadorias até os peculiares artistas habitando claustrofóbicos apartamentos com papel de parede descascado. Londres cheira a sal marinho, peixe e fumaça industrial. E suas ruas são povoadas pelos sons de choros infantis, o relinchar de cavalos cansados e uma ocasional nota de um violino solitário, deslizando a partir de uma janela até encontrar quem lhe dê atenção. Certa vez um cavaleiro disse-me que ao parar numa encruzilhada nas ruas de Londres você estaria fadado a encontrar alguém interessante, cedo ou tarde. Minha mãe, por outro lado, dizia-me que encruzilhadas são onde se encontra o Diabo. De uma forma ou de outra foi uma dessas encruzilhadas da tumultuada Londres que pela primeira vez conheceu reservada amante de orquídeas. Sua silhueta solitária destacava-se dos outros cavaleiros que apinhavam a saída do Jardim Botânico Real naquele fim de tarde chuvoso. Sua postura serena e indiferente contrastava com a excitação vibrante das damas e senhores à sua volta, e seu olhar analisava estoicamente a grande faixa que anunciava a esperada exposição mundial de flores ornamentais. Ele não parecia impressionado com o que vira, e isso por si só chamou minha atenção. Era uma figura peculiar, o orquidófilo. Um homem recluso de silhueta curvada e esguio como as flores que tanto apreciava. Foi sua natureza solitária, somada ao evidente descaso com as maravilhas expostas no Jardim Real, que cativou minha atenção e me compeliu a iniciar uma conversa amena, que logo chegou ao assunto de sua preciosa coleção de orquídeas. Eu sorri diante daquela revelação e meu interesse deve ter transparecido de imediato. Não acredito que tenha depositado em mim muita confiança a princípio, afinal o orquidófilo parecia por demais retraído para criar amizades de forma tão simplória. Mas nossas conversas e trocas de cartas eventualmente renderam-me um fascinante convite para visitar seu misterioso jardim. Eu tinha planos especiais para a ocasião e mal podia esperar pela oportunidade. Foi numa tarde cintilante de primavera que finalmente atendia ao convite do orquidófilo para visitar sua exótica estufa particular. Era uma construção de estilo georgiano imensa e imponente em sua forma, frágil e misteriosa na translucidez do vidro que a cercava. Lembro-me bem do sol dourado que inundava o céu naquele entardecer, pois ficou também marcada em minha memória o quão escuro parecia o interior da estufa, assim que meu anfitrião abriu a imensa porta. Observei com fascínio a escuridão úmida que ali habitava e que parecia recuar relutantemente conforme a luz do exterior invadia seus domínios. O orquidófilo fez um gesto amplo convidando-me a entrar e assim que o fiz a porta fechou-se às minhas costas. A escuridão voltou a imperar e embora as paredes e o teto fossem claramente feitos de vidro, de alguma maneira misteriosa, o sol simplesmente se recusava a adentrar aquele recinto. Era importante manter o ambiente fechado, controlado, explicou-me o excêntrico jardineiro. Sua preciosa coleção poderia ser arruinada se o delicado equilíbrio ali mantido fosse violado por qualquer elemento indevido ao entrar ou sair. Questionei, com ar intrigado e divertido, se alguma de suas singulares plantas tinham a tendência a tentar fugir da estufa. Ele apenas sorriu diante disso e pela primeira vez reparei como seus dentes eram exageradamente brancos e cintilantes. Meu anfitrião fez um gesto amplo em torno de si, ainda comedido, mas claramente cheio de excitação ao expor seu extraordinário jardim. Agora que minha visão havia se acostumado, eu podia vislumbrar as formas verdejantes que molduravam e preenchiam a paisagem misteriosa à minha volta, transportando-me para uma realidade alternativa, um mundo secreto de espécies nunca antes vistas. Meu coração palpitou cheio de alumbramento diante das misteriosas visões de flores, folhas e caules de formas e proporções que eu não ousaria imaginar em meus mais ambiciosos delírios. A folhagem de múltiplas cores e formas invadia e habitava cada centímetro daquele ambiente mágico, submerso em bruma, penumbra e orvalho. O ar ali dentro cheirava a decomposição de folhas frescas, terra revolvida e também algo mais que eu não conseguia identificar. Uma das plantas, no entanto, capturou minha atenção logo de início, simplesmente por sua presença gargântua que dominava a totalidade de uma parede, escalando vigas e ascendendo em direção ao teto translúcido. Era uma planta monumental, repleta de vinhas que avançavam em todas as direções sem qualquer pudor. Poucas pessoas sabiam, de acordo com meu anfitrião, que haviam orquídeas de natureza trepadeira. Eu mesmo confessei nunca ter visto uma orquídea de tal espécie ou gênero, e minha ignorância pareceu inflá-lo de orgulho e satisfação. Todas as plantas em sua humilde coleção, ele contou-me, pertenciam a uma família especial de orquídea, a família Phobophilus. Tinham todas uma natureza peculiar e cada uma possuía um comportamento bastante específico. Aquela monstruosidade que eu agora contemplava chamava-se Morbus planifolia, a orquídea cadáver. O orquidófilo convidou-me a observar a imensa vinha mais de perto, e conforme eu o fiz, comecei a perceber algumas peculiaridades em suas folhas serosas. Havia pintas diversas cobrindo seu caule verde escuro, e suas folhas possuíam manchas amareladas e enegrecidas, que se espalhavam em padrões irregulares por toda a sua extensão. Isso pareceu-me bastante estranho, e perguntei ao entusiasmado jardineiro como poderia uma planta cometida por tal praga ou doença ainda assim crescer tanto em tão pouco tempo. Ele soltou um riso baixo que pareceu me ocultar algum segredo. Esse era o aspecto natural da planta, ele explicou, e sugeriu que eu a contemplasse um pouco mais de perto. Curioso, eu atendi ao seu conselho e deparei-me com estranhas protuberâncias inchadas nos ramos, veios de aspecto doentio que pareciam vibrar em suas folhas rígidas, e pústulas que por vezes deixavam escorrer de si um líquido verde amarelado que emergia de seu interior com uma suave pulsação. Suas flores tinham uma cor branca encardida que de alguma forma me lembrava os uniformes médicos de um hospital, e emanava uma fragrância de amônia e desinfetante. Era um odor forte e pungente, mas que não conseguia ocultar completamente o cheiro que vinha de suas raízes, parcialmente expostas abaixo. Eram de um tom pálido, inchadas e rígidas, e eu compreendi que o aroma estéreo das flores servia para mascarar o cheiro pútrido e cadavérico logo abaixo. Meu estômago pareceu revirar-se e minha mente ficou turva por um instante, mas meu gentil anfitrião evitou minha queda ao segurar meu braço e conduzir-me para longe da imensa planta. Suas mãos me pareceram estranhamente frias e seus dedos anormalmente longos. Ele sorriu de maneira a se desculpar e explicou-me que algumas de suas exóticas flores tinham esse efeito nas pessoas. Causavam certo impacto com suas peculiaridades. Esta mesma, por exemplo, havia surpreendido com seu crescimento desenfreado. A Morbus planifolia era uma excêntrica e antiquíssima espécie que aperfeiçoava a si mesma conforme se espalhava por todo o mundo conhecido. Perguntei a ele se tamanha extravagância fora trazida de outro continente, e ele balançou a cabeça suavemente em negação. Este crescimento exacerbado e magnífico havia vindo da Espanha, e foi com muito esforço que conseguiu trazê-la para sua estufa. Voltamos a caminhar em meio à exuberante coleção, e notei que a estufa era tão vasta que eu já havia perdido meu caminho, e não sabia ao certo em que direção ficava a porta. O orquidófilo riu quando eu lhe disse isso, e afirmou que de fato era possível se perder em meio a tal jardim. Uma nova variedade chamou minha atenção, com suas flores grandes e vistosas de um branco lustroso e imaculado. Por um instante pensei que minha visão estava duplicada e confusa, mas ao aproximar-me, pude compreender que as flores eram todas idênticas. Nem uma única pinta ou curva diferenciava as réplicas perfeitas umas das outras. O resultado era um efeito quase que hipnótico. Formavam uma maré idêntica de flores com topos angulosos. Dendobrium odium, dizia a placa cintilante, e logo abaixo, simplesmente, capuz branco. Notei que, diferente das outras plantas à sua volta, estas permaneciam sozinhas. distantes de suas companheiras de estufa, em um local isolado e particularmente escuro. As três pétalas principais das flores uniam-se em uma forma que em muito me lembrou um rosto humano. Um rosto contorcido em fúria. As flores lustrosas e idênticas agora pareciam cercar meu entorno como uma multidão enraivecida. E essa noção me perturbou a ponto de fazer com que eu recuasse. Quando questionei sobre o motivo que o fizer expor àquele espécime em um local isolado das outras plantas, o Orquidófilo disse-me simplesmente que a Dendrobium odium não o tolerava ficar próxima de outras espécies. E colocá-la em qualquer outro local poderia ser letal. Perguntei ao Orquidófilo como era possível uma planta ser frágil a ponto de morrer quando deixada próxima a outras espécies. E ele abriu um vasto sorriso. A estufecoou com os estilhaços de sua gargalhada vítrea. Eu havia entendido errado e o Orquidófilo logo esclareceu. A Dendrobium odium não tolerava nada diferente de si mesma. Ela matava quaisquer outras espécies à sua volta. Uma rara mutação que havia recentemente se desenvolvido nas Américas e que ele afirmou com satisfação ter sido capaz de capturar para si. Seus olhos reluziram de forma peculiar conforme ele voltou a miguear através do labirinto verdejante. Seguiu-se um desfile de folhagens em texturas e tamanhos diversos. Algumas diminutas e alongadas como capim, outras firmes e cerosas, ornamentadas com padrões complexos. Bubos imensos e diminutos revelavam-se por debaixo das folhas. E raízes prateadas cintilavam e lutavam por seu caminho através da estufa infinita. A penumbra nevoada e repleta de odores desconhecidos e encantadores logo me cercou. Em meio à deslumbrante coleção, olhei à volta e percebi que havia perdido meu guia e anfitrião. Com a garganta seca, caminhei a Esmo buscando por algo que não sabia ainda dizer ao certo o que era. O som úmido de meus passos sobre o solo fértil daquele ambiente perturbou-me profundamente, como se eu fosse a única criatura viva a ter adentrado aquele domínio em eras, violando seu santuário silencioso. A noção, é claro, era ridícula, pois eu viera até ali na companhia do próprio senhor daquele domínio. Um homem excêntrico, certamente, mas ainda assim feito de carne e osso como eu. Não era mesmo. A memória de seu sorriso com seus dentes demasiadamente longos e estranhamente brancos me fez estremecer. Eu havia aceitado seu convite com um propósito secreto e pessoal, mas pela primeira vez me perguntei se o homem recluso também guardava algum tipo de propósito para mim. Quando girei o corpo novamente com a certeza de que olhava para o caminho de onde viera, o ambiente diante de mim era novamente diferente e desconhecido. Meus sentidos estavam desorientados, embotados do perfume das flores e de decomposição, mas diante de meus olhos descortinava-se uma visão que jamais esquecerei. Dê alguns passos adiante, como que sob um estado de transe em sua direção. Uma pequena placa dourada cintilava em sua base, e a revelação do nome místico daquele espécie me fez meu coração saltar. A joia rara que era aquela flor atraía-me com força magnética, como o envolvente canto de uma sereia. Suas folhas firmes e escuras abriam-se como um leque, entrelaçando-se na base, de onde surgiu uma única e solitária haste floral da cor pálida de um osso exposto. Conforme me aproximava, eu podia sentir seu aroma férreo, misturado com o cheiro familiar de pólvora. A haste floral era longa, ereta, como que afrontando qualquer um que se aproximasse, subjugando com sua imponência todas as plantas à sua volta. Ao longo de sua extensão, três formas pálidas e inchadas pendiam individualmente, e eu pude identificar pétalas mortas nas pontas de cada uma dessas formas oblongas. Cápsulas de semente. Aquelas flores haviam sido fecundadas com esmero e perfeição, e agora já estavam dentro de si o potencial de criar uma cópia de si mesmas. Isso por si só já seria uma visão impressionante, impressionante e prova de ousadia e determinação do orquidófilo, pois eu sabia o quão rara e complexa era a reprodução de plantas dessa natureza em estufa. Mas havia algo além disso que tomou de assalto todos os meus sentidos, invadindo as fronteiras de minha mente. Uma única flor restara no topo da haste pálida. Suas pétalas imensas abriam-se num tom negro tão profundo que tornava-se a ausência completa da luz e dos sentidos, mas explodia bem em seu centro com a cor do sangue. O vermelho vívido, lustroso e viscoso gotejava de seu centro e escorria pela haste, como nada que eu jamais tenha visto. O cheiro férreo se intensificou conforme eu dei mais um passo adiante, e minha mão ergueu-se na direção de uma das cápsulas de sementes. Estava tão próxima de minha pele que eu poderia sentir o inexplicável pulsar que ecoava ali dentro, como um coração moribundo. Estava vivo e chamava por mim. Uma sombra projetou-se sobre mim e eu pude ouvir o som abafado de passos sobre o chão macio da estufa, bem a tempo de girar meu corpo naquela direção. A mão gélida do orquidófilo envolveu meu pulso com força inesperada para alguém de seu porte esguio. Seus dedos magros fecharam-se sobre minha pele com a firmeza e o toque gélido de um grilhão. Sua silhueta curvava-se sobre mim de forma ameaçadora, recortada contra a pouca claridade presente na estufa. Sob a luz fraca do sol que se põe lá fora, seus olhos pareciam vermelhos como brasas afundadas em suas órbitas. Havia algo terrível e antigo por detrás daquele rosto comum. A pressão em seus dedos longos aumentou conforme ele se aproximava e eu acreditei que seria meu fim. De súbito, seu olhar recaiu sobre a orquídea às minhas costas. Ele franziu o senho e seus olhos escuros não pareciam mais portar chamas, e sim cansaço. Ele analisou o caule pálido e longo e soltou um suspiro, como se algo naquela visão tivesse lhe causado ao mesmo tempo surpresa e desgosto. Como se ele não esperasse ver aquela orquídea ali. Em seu momento de confusão, eu pude sentir a pressão em meu punho aliviar, embora eu ainda não estivesse livre. Ele voltou a olhar-me do topo da sua silhueta recurvada como uma foice. E seu olhar incandescente deixou uma marca em minha alma. As palavras que se seguiram ecoam pelos salões da minha mente até agora. Este jardim é tanto meu orgulho quanto minha sina. É meu fardo e é minha maldição. É ingenuidade humana olhar para estas flores e ver nelas apenas fragilidade de suas pétalas, e não a voracidade de suas raízes. Pois estas orquídeas, como qualquer criatura, têm fome e precisam ser alimentadas. Elas anseiam pela liberdade e pela luz do sol, tanto quanto qualquer um desejaria. Esta estufa não está aqui para protegê-las do mundo lá fora, tanto quanto existe para mantê-las encarceradas. E elas compreendem seu próprio estado de confinamento. Elas compreendem mais do que você poderia imaginar. E elas persistem em encontrar meios de escapar. Eu sou seu guardião, tanto quanto seu carcereiro. Então ouça bem quando eu lhe digo estas palavras. Esta caixa de vidro me foi entregue para jamais abri-la. Nada que eu não permita deve entrar ou sair. Um calafrio percorreu minha espinha enquanto eu vislumbrava em seus olhos um destino terrível que me aguardava. Só, sem qualquer saída, na prisão surreal daquela estufa amaldiçoada. Mas a pressão de seus dedos sobre meu punho afrouxou até languidamente abandonar sua presa. O entusiasmo de meu anfitrião converteu-se em uma postura distante e fria, e ele guiou-me até a porta da estufa sem delongas ou comentário sobre seus variados espécimes. Suor frio brotava de minha fronte quando finalmente atingimos o portão de sua propriedade. Com fala educada e olhar ausente, o misterioso Orquidófilo despediu-se de mim. Eu mantive minha face o mais amigável possível, apesar do sentimento agourento que ainda me perseguia. A face do Orquidófilo não era de ira ou ressentimento, e sim de exaurida tristeza. Era como se eras dos mesmos erros pesassem sobre seus ombros. Tomei uma carruagem, sentindo minha respiração descompassada. Conforme a paisagem urbana de Londres descortinava-se através das janelas de minha condução, os acontecimentos anteriores começavam a adquirir o aspecto enevoado de um sonho. Quando meus pés finalmente voltaram a caminhar sobre o calçamento irregular da cidade, afundei minha mão no bolso. Busquei ali a única evidência de que aquela estranha experiência fora real. Senti nas pontas de meus dedos a mística e incessante pulsação que emanava da cápsula de sementes que trouxera comigo. Um calafrio percorreu minha espinha. Pois eis aqui algo sobre esta cidade. Pode-se encontrar todo tipo de gente em suas ruas. Desde reclusos e misteriosos orquidófilos até golpistas de mãos leves. Dispostos a aproveitarem-se das obsessões da aristocracia abastada. O orquidelírio londrino. Enquanto meus passos me carregavam pela emaranhada teia viva da cidade, eu acreditava ainda ter sido eu a personagem maldosa e sagaz daquela estranha história. Acreditava ser eu quem a havia enganado e seduzido. Minha ganância e ingenuidade me custariam mais do que eu poderia contemplar. Qual a função da semente fecunda se não crescer, espalhar-se, libertar-se de sua prisão? As orquídeas, como insistir a meu anfitrião, eram muito mais ferozes e maldosas do que se imagina por sua aparência frágil e bela. Eu jamais roubei aquela orquídea. Ela queria fugir de sua masmorra. O orquidófilo, agora compreendo, era seu cruel carcereiro. Ao chegar em casa com horror, compreendi que já era tarde. As sementes minúsculas como grãos de areia já haviam se espalhado. Suas raízes começavam a afundar-se nas ranhuras de minha casa e nos poros de meu corpo. O gosto férreo de sangue invadiu meus sentidos e minha memória, enquanto eu contemplava em minha mente a beleza violenta daquela flor escarlate. Belum Inferno. A Coroa do Diabo. A Coroa do Diabo. Foi escrito e dirigido por Manuela Costa. Com a participação de Thales Roberto, como o narrador. E Lucas Barreto Viana, como o orquidófilo. Este áudio faz parte do projeto Terror Comprimido. Os sons e músicas utilizados são de uso livre. Os créditos dos sons e músicas estão disponíveis na descrição do arquivo. Os roy salidos já sonendo jury. Os inscritos dos irmãos e músicas estão disponíveis na descrição do arquivo.